Mãe Depois que papai partiu, nunca mais sorriu, que triste fadalho A vida é mesmo assim, tudo tem um fim que vamos fazer Só resta seguir em frente, pois muita gente está a sofrer Papai que tanto a quis, também infeliz, a espera no anel Cumpriu a sua sentença, com água e doença, pobreza também Aos dois nós muito devemos e agradecemos com muita alegria Por mim e todos os irmãos, eu peço a benção nesta melodia Revolta e muitas dores, também de sabores, sempre lhe causamos Igual é o nosso caminho, tão cheio de espinhos, que hoje trilhamos Pedimos perdão agora, e a Nossa Senhora nós vamos orar E pode crer mamãezinha, que nunca sozinha iremos deixar E pode crer mamãezinha, que nunca sozinha iremos deixar E pode crer mamãezinha, que nunca sozinha iremos deixar Música Obrigado.